Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando consome Por a sua alma Por a sua alma Mudar seu rumo Então logo Vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, verão, sé, calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou, me mostrou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Meu amor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 Um mês, o meu centro, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, o meu centro, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas e fazendo morar Ai, 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 ai E faça morada Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Tudo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Entra em minha casa É seu lugar Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa É seu lugar Entra em minha casa Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Quando você fica triste Desespero insiste em te abater Angústia invade o teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas dobre os teus joelhos Se não tem palavras Comece a chorar Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Até sem palavras O Senhor te ouvirá Por isso eu sei Deus Tua voz Mas Ele vai te responder Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece Ele conhece O teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece O teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá É bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos para o adorar Dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar A alegria que invade o meu ser Que inunda minha vida e cura as feridas Seca lágrimas É bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos para o adorar Dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar A alegria que invade o meu ser Que inunda minha vida e cura feridas Seca lágrimas Eu quero cantar Adorar Vem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida porque me quis E me escolheu Para estar Para sempre ao seu lado Me resgatou E por amor Foi por ele transformado É bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos É bom erguer as mãos para o adorar Dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar A alegria Que invade o meu ser Que inunda minha vida Que cura feridas Seca lágrimas Quero cantar Adorar Vem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida porque me quis Eu quero cantar Adorar Vem dizer E servir A Jesus Que na cruz Deu sua vida porque me quis E me escolheu Para estar Para sempre ao seu lado Me resgatou E por amor Fui por ele transformado Oh 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 Fui por ele transformado Amadilha preparada pra você É uma guerra espiritual que você não vê O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado, ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra no arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros, o fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pro nosso Deus é nada Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí, pro nosso Deus é nada Esse levante aí, 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 é nada O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada É nada É nada Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu vôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me Cura-me Unge-me Unge-me Toca-me 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 Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu vôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Toca-me Com teu amor Oh, 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 oh Abraça-me Abraça-me Cura-me 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 Toca-me, abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me, Senhor Toca-me, toca, toca Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me, Senhor Cura-me, cura-me Cura-me, unge-me Unge-me, Senhor Toca-me, toca, toca Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem sobre mim com Teu manto Reina em mim com Teu manto Reina em mim com Tua glória Pois ao Teu manto Pois ao Teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Em toda história não se ouviu falar De um Deus mais forte e poderoso Nome que abala terra, céu e mar Jesus, Teu nome é sobre todos Pelos Teus feitos extraordinários Eu Te exaltarei Grande Tu és Te amo, Deus Te amo, Deus Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus Te honrarei Hosana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Deus De sinais e maravilhas Obras maiores em Teu nome eu farei Pra revelar Teu Filho amado Jesus E anunciar a salvação De o Teu grande amor Por onde eu for Te amo, Deus Te honrarei Osana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Te amo, Deus Te honrarei Osana nas alturas Teu nome é poder pra sempre Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus Extraordinário Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus Extraordinário Extraordinário Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus Extraordinário Refez minha história Apagou meu passado Tu és o Deus Extraordinário Extraordinário Te amo, Deus Te honrarei Te honrarei Teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é poder Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei adeus somente Com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Os planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil E a solução Clamei adeus somente Com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas Por me amar Deus moveu as águas Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar, me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços e deu-me nova vida Quando minha fé se escendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os pedaços de novo no lugar Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir Ciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Me fala hoje Quero só te ouvir Quero só te ouvir Pai, eu confesso que não era assim Os teus planos Só quero só te ouvir Só quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero só quero inovação Pois quando tu fala Pois quando tu fala comigo Quero só te ouvir Quero é uma nova unção Quero só te ouvir Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa sem te usar Deus está contando com você Uma voz eu ouvi Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar no céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa sem te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de silenciar É tempo de silenciar Deus vai te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer de conquistar Palácios Palácios Riquezas Como no deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar É o que sustenta Me de pé E eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Lutando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios 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 Queneemente Que no deserto Ótimo Que no deserto Que no deserto Me de pé E eu não vou Não vou perder A guerra De o Além Em meio As tentações É mais que Estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando De mim O Senhor está cuidando De mim Ouvir dizer que não verei Essa montanha Se mover Mas te conheço E eu sei Em teu nome A poder Ouvir dizer Ouvir dizer que eu não vou Atravessar Essa Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome Em teu nome A poder Em teu nome A poder Eu quero Eu quero Teu Mover Cadeias Vou Romper Eu creio Em ti Eu creio Em ti Meu Deus Do impossível Sei Milagres Milagres Eu creio Eu creio Em ti Eu creio Em ti Meu Deus A esperança A esperança Viva Está Pois o meu Deus Ressuscitou Pra sempre Eu vou confiar Em teu nome A poder Em teu nome A poder Eu quero Teu Mover Cadeias Vou Romper Eu creio Em ti Eu creio Em ti Meu Deus Do impossível Sei Milagres Eu verei Eu creio Em ti Eu creio Em ti Meu Deus Eu creio Caminho És Quando No escuro Estou Eu creio Em ti Tua palavra Não mudou Caminho És Quando No escuro Estou Eu tenho em Ti, Tua Palavra não mudou Caminharás quando no escuro estou Eu tenho em Ti, Tua Palavra não mudou Eu quero Teu mover, cadeias vão romper Eu creio em Ti, Deus Eu creio em Ti, meu Deus No impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, Deus Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus No impossível sei, milagres eu verei Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, 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 Deus